Olá, estamos de volta com o programa Língua Urbana e hoje trazendo aquelas dúvidas mais frequentes, aquilo que pega no dia a dia do trabalho, quando você precisa escrever um e-mail, escrever um documento, fazer uma petição, mas você aí que trabalha no comércio e aí precisa escrever alguma coisa e você precisa ter uma atenção ali com rigor gramatical, não é? E há uma dúvida que geralmente ocorre muito é a domicílio. O a domicílio eu posso escrever, eu posso ou eu devo escrever sem acento ou com acento indicador de crase? E aí, coloco a crase, não há domicílio, não coloco, como é que eu faço? Essa é uma dúvida frequente naqueles momentos que a gente precisa escrever algo e é algo assim importante para o dia a dia do trabalho. Então, como é que eu faço? A dica é sempre escreva sem o acento, sempre. Então, como é que fica, por exemplo, uma aplicação numa frase? Ir a domicílio. Significa o mesmo que ir a casa. levar a domicílio. Levar a casa. Ida a domicílio. Ir a casa. Chegada a domicílio. Ou seja, em todas as situações, em todos esses exemplos que eu dei para vocês, que eu passei, não se coloca o acento indicador da crase. Então, toda vez que você precisar escrever o a domicílio, lembre-se, não coloque o sinal indicativo de crase. Ok? Até a próxima. E aí